Boa junta, um no Ceará do Brasileiro, duas na frente, essa é a competição que você tem que ter sido uma rodada, porque está começando a definir quem é quem e quem vai para a série A do Olimpíada. O negócio é falando de gramado, de manado pesado, de manado, muito adversário que o Sampaio teve como diz. Como você acha que basta viajar com esse tipo de gramado aí? Você já pode prejudicar alguma forma? Não pode estar gramadinho, pesado, mas gramadinho, grande do que estar careco e duro. O pessoal, a gente só comentou, eu acho que quem pretende, quem pretende votar a série A, como nós pretendemos, o fio daqui nós temos, não estamos aqui mais reclamar de nada, pelo contrário, temos até que agradecer o torcedor que veio, nos apoiou, apoiou, apoiou o nosso nome, o Brasil, o Brasil, o Lino, eu acho que isso é para nós importante, importante fazer o torcedor de novo com o Menges ali. Você estava até regemba, conhecido ali na hora, né? É, porque eles querem que a gente faça algum tipo de movimento para ver que está chegando a nós, o impacto daquilo que eles estão falando. O torcedor gosta, a gente tem que sair da mesmice, foi o que eu falei para o jogador, a gente vem de longe, saiu da sua casa, às vezes nem de carro feio, nem de condução, de ônibus, alguma coisa, vem aqui para nos ver, para nos acompanhar, não custa nada você agradecer o ato de carinho, e foi isso que eu fiz, agradecer o carinho para o portador. A gente vai dar uma oportunidade para você começar a conversar. É, a gente vai ter uma oportunidade para você começar a conversar. Nós estávamos em Brasília e Manaus, que estão em duas etapas de madrugada. Vamos chegar no Rio e não vamos ter tempo de nada. Praticamente vamos chegar e não ter derrubado a apresentação que na sexta-feira não vamos pegar o vídeo. A gente está me sentando até em corrompida, mas a gente vai pelo menos descansarmos um pouco para fazer o melhor espetáculo, para não fazer o que o vídeo. Portanto, é uma coisa que a gente pode ver que ela vai variando, ela vai variando o mundo, esses tipos. Não é um break-up, por muita facilidade, não é muita dificuldade. Então, o impacto para as alças de saúde, a gente vai dar uma música e 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 a gente vai dar uma música. Então, o mundo tem que ter um tempo já trabalhado, sem trabalhar, sem trabalhar, sem trabalhar, porque a gente não precisa ficar falando muita coisa. Por isso, nós não vamos ter quatro mudanças, mas todos os setores, é que apesar de um tempo, 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 um tempo. Para ver tudo o que eu vou fazer, cara, vai para cá, é o seu preto amanhã, o segredo de estado. Obrigado! Obrigado! Obrigado.